Canta Na esperança de não ser Aquilo que acende os sonhos Mil respostas impossíveis A um talvez que sempre chega Talvez Ou nunca vem Canta A herança de teu sangue Nesse grito aprisionado No vazio de não ser ninguém Nesse dueto confinado Nesse grito aprisionado Nesse grito aprisionado Canta Pensa a vida que não veio Na esperança de não ser Aquilo que acende os sonhos Mil respostas impossíveis Há um talvez que sempre chega Talvez Nesse grito aprisionado 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 A CIDADE NO BRASIL